O expediente e o atendimento ao público foram retomados desde o dia 6 de janeiro Mas as audiências e sessões de julgamento permaneceram suspensas até esta quinta-feira, dia 21 de janeiro Com exceção das ações que envolviam réus presos, interesse de menores e cautelares de qualquer natureza Bem como a prática de ato processual de natureza urgente No segundo grau foram retomadas as sessões de julgamento nas câmaras cíveis e criminais Assim como as audiências nas varas e juizados das comarcas do estado A partir de hoje, dia 21, é que começa verdadeiramente o ano judiciário, propriamente dito Nós retomamos as nossas atividades dia 6, porém em regime de expediente interno No qual nós fizemos uma correção geral ordinária, para que os trabalhos começassem melhor E a partir de hoje são retomados os prazos e o ano judiciário começa efetivamente a partir de hoje Várias audiências no Maranhão ficaram prejudicadas com a greve dos servidores do judiciário Ano passado, iniciada em 13 de outubro O objetivo era reaver as perdas inflacionárias de 2015 O movimento teve o apoio da categoria na capital e interior do Maranhão Dona Ana Lúcia aguarda o momento da audiência de conciliação Há um bom tempo, está na fila de espera É a audiência que está esperando? É Espera que seja logo resolvido? É, sim, então não espero que sim Já tem data certa, marcada? Hoje Durante o período foram mantidas apenas os serviços essenciais Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal O judiciário maranhense estava com suas atividades forenses suspensas Desde o dia 20 de dezembro do ano passado O atendimento no Tribunal de Justiça do Maranhão Funciona em todas as comarcas no horário de 8 horas da manhã Até as 6 horas da tarde O atendimento no Tribunal de Justiça do Maranhão O atendimento no Tribunal de Justiça do Maranhão